Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para a nossa meditação pelo Facebook nesta live. No sábado, sempre que eu fizer esta meditação no sábado, eu quero aproveitar os textos da liturgia do domingo para uma reflexão. E o objetivo, eu já expliquei aqui outras vezes, no domingo a igreja centraliza um tema muito importante, que desenvolveu durante a semana, nas missas, nas leituras da missa, e que ela coloca no domingo. Mas nós sabemos que, numa missa só, numa homilia só, que normalmente dura aí 10, 15 minutos, os sacerdotes não têm muito tempo disponível para um aprofundamento em todas as leituras. A primeira leitura, o salmo de meditação, a segunda leitura, o evangelho. Então, eu penso que a gente pode oferecer aqui uma meditação que possa também ajudar nesse sentido. Muito boa noite a todos vocês que já estão entrando aí, Sumara, Rosimeire, Jean, Kisman, sejam bem-vindos. Você pode, inclusive, compartilhar isso com outras pessoas. Hoje estou aqui sozinho, não sei se vou conseguir responder as perguntas, mas o importante é a reflexão que a gente vai poder fazer. Bem, vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção nesta noite, porque nós sabemos muito bem que, sem a graça de Deus, não adianta. Temos que tomar muita consciência disso. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus deixou claro o seguinte, eu sou o tronco, vocês são os ramos. Como esse meu braço é um ramo do meu tronco. Mas se eu cortar o braço, acabou. Ele não tem mais vida, morreu. Então, Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim, nada podeis fazer. Se nós permanecemos nele, ele diz, então, vocês vão dar frutos. Porque, de fato, meus irmãos, nós não podemos fazer nada. Então, é muito importante a gente, sabe, aprender essa lição. Antes de fazer qualquer coisa, mesmo na sua vida profissional, rezar, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me inspiração, dá-me a Tua graça para eu realizar essa tarefa, esta aula, este trabalho, com a Tua graça e com a Tua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, bendito e amado, que instruíste os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido, amado, glorioso São José, rogai por nós. Muito bem, meus amigos e amigas. Muito boa noite aos que estão entrando aí já no nosso programa. Queremos aqui, então, conversar um pouco hoje, meditar. Sobre o que a Igreja coloca para nós nessa liturgia de domingo. E o que é meditar? São Francisco de Sales ensina o seguinte. Meditar é você, em primeiro lugar, se colocar na presença de Deus. Deus é onipresente. Ele está presente em toda parte. Mas, sobretudo, Deus está presente dentro de nós. São Paulo fala na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. São Paulo fala, vocês não sabeis, que vós sois o templo do Espírito Santo. E que a Santíssima Trindade habita em nós. Sabe, meus irmãos, que coisa profunda é isto. Desde o nosso batismo, nós somos templo da Santíssima Trindade. Se a gente não expulsa a Deus do nosso coração, a sua graça pelo pecado mortal, Deus habita. São Paulo chega a dizer, somos templos do Espírito Santo. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, seguinte, ele fala, quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque esse templo de Deus, que sois vós, que sois vós, é sagrado. É por isso que São Paulo diz também assim, que é um pecado muito grave, é um pecado feito com o próprio corpo, o pecado da carne, porque ele diz, o corpo é o templo de Deus. Então, quando se peca com o corpo, na fornicação, no adultério, na masturbação, na prática homossexual, estamos profanando o templo de Deus. É como se nós entrássemos, assim, numa igreja e fosse quebrando tudo, quebrando as imagens, quebrando, violando o saclário, jogando tudo, né? Porque o templo de Deus, para nós, não é também a igreja, mas, sobretudo, o nosso corpo. Então, São Francisco Salles diz assim, se coloque na presença de Deus. Deus está presente. Deus me ouve. Então, pedir perdão a Deus, pelos nossos pecados. Depois, pedir a Ele a inspiração, para compreender o que Ele quer falar. Depois, a força de viver, na nossa vida, o que Ele está falando, o que Ele está ensinando. Esse é o objetivo da meditação. E quem não medita, meus irmãos, não cresce na vida espiritual. Por quê? Porque não se enxerga. Não ouve Deus mostrar para ele o que Ele precisa mudar. Ok? Então, o objetivo da meditação é este. Bem, neste domingo, a igreja coloca para nós uma primeira leitura do Antigo Testamento, do Deuteronômio, depois uma leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 até 35. Coloca um salmo de meditação muito bonito, que é o salmo 94, chamado Invitatório. É um salmo de convite, a louvor a Deus, a adoração a Deus. E o Evangelho, que é o capítulo 1º de São Marcos, versículo 21 até 28. Bem, vamos começar pelo texto de Deuteronômio 18, 15 até 20. Se você tem aí a sua Bíblia, se quiser seguir comigo, Deuteronômio. O Deuteronômio foi aquele livro que os judeus encontraram por volta do ano 620, quando o rei Josias, 620 anos antes de Cristo, antes do povo ir para o exílio da Babilônia, o texto do Deuteronômio foi encontrado perdido, escondido no templo. Então, o rei Josias fez uma reforma religiosa, mas que, infelizmente, essa reforma não durou muito e acabou que esse povo foi levado para o exílio. Bem, aí no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, a gente encontra o seguinte, o Senhor Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É Moisés falando. É a ele que deveréis ouvir. Quem é esse profeta que Moisés disse que Deus vai suscitar depois dele? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. É o anúncio já do Messias. E continua. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus lá no Monte Horebe, quando lhe dissesse no dia da Assembleia, ó, não ouça eu mais a voz do Senhor. E o Senhor disse-me, está muito bem o que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Poliei minhas palavras na boca e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Tem tudo a ver com Jesus. Mas, ao que recusar ouvir o que ele disser de minha parte, pedir-lhe-ei contas disso. É o que Jesus ensinou. O Pai está dizendo para Moisés, Deus está dizendo para Moisés, eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Poliei minhas palavras na sua boca e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas, ao que recusar ouvir o que ele disser de minha parte, pedir-lhe-ei contas disso. Quer dizer, quem não quiser seguir Jesus Cristo, não ouvir, não dever, Deus vai pedir contas. Porque ele é o enviado de Deus. É o próprio Filho de Deus. É o próprio Deus. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não mandei dizer ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Essa é a primeira leitura. Deus está dizendo, através de Moisés para o povo, eu vou dar um profeta depois de mim. E é ele que vocês devem ouvir. E quem não o ouvir, eu perdirei contas. E aí daquele que fizer falsa profecia. Falar em nome de Deus, falar em nome de... Sabe, meus irmãos, então o foco é Jesus. O foco da liturgia desse domingo é Jesus que Deus manda para nos falar. Para a gente ser salvo, obedecendo a Jesus, vivendo o seu evangelho, imitando Jesus, vivendo como Jesus. Esse é o foco da liturgia desse domingo. Quer dizer, quer que a gente medite bastante. E é isso que nós queremos fazer aqui agora. Ok? Bem, a gente sabe que Deus mandou muitos profetas ao povo judeu. O próprio Moisés foi um profeta, Davi foi um profeta. E Deus mandou aqueles profetas então clássicos, os quatro grandes profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, enfim, aqueles grandes profetas. E depois também os chamados profetas menores, que foram doze profetas, Zacarias, Malaquias, Abacuque, todos aqueles, Joel, tantos, ao todo dezesseis profetas. A Bíblia diz quatro grandes profetas, grandes no sentido que eles escreveram mais, gastaram mais tempo. E depois, os profetas menores, que escreveram menos, mas todos são importantes. é Deus falando ao povo, Deus preparando a chegada do grande profeta, então, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo chega na plenitude dos tempos, quando os tempos amadureceram, no auge do Império Romano. É interessante notar isso, Jesus veio no auge do Império Romano, que foi o império maior que a humanidade já conheceu na sua história. Nunca, meus irmãos, um povo dominou o mundo com o Império Romano. Toda a volta do mar Mediterrâneo, você sabe muito bem, ficou sendo dominada pelo Império Romano. Se você pega aí, desde, por exemplo, desde a ida de Portugal, Espanha, França, Itália, toda a volta, vai lá para a Grécia, para a Rússia, vai lá para o Oriente, a Síria, a Turquia, desce lá pela Palestina, vai ao norte da África, Egito, etc., volta lá no Estreito de Gibraltar, na Espanha, tudo isso pertencia ao Império Romano. Foi o auge de um império no mundo. E no auge desse império, na época do imperador César Augusto, era o apogeu de Roma, o filho de Deus, nasce. Mas é uma coisa interessantíssima. Enquanto o rei dos homens reinava lá num palácio em Roma, era o César, o dono do mundo, o menino Deus nascia numa gruta em Belém, aniquilado. Simples, daquele jeito. Sinais dos tempos. Bom, diz a carta aos hebreus, eu gosto muito então de lembrar isso, a carta aos hebreus coloca assim para nós, muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Como eu falei, dezesseis grandes profetas. Ultimamente nos falou por seu filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. É o próprio Deus. Esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade de Deus no mais alto dos céus. É o Senhor, é Jesus. Então, o que a igreja quer nesse domingo que nós aceleramos a partir de hoje, a liturgia, quer que a gente ouça este maior de todos os profetas que Deus anunciou lá desde Abraão, desde Davi, e que não é um simples profeta. É rei, sacerdote e profeta, o próprio filho de Deus. Então, esse é o chamado da primeira leitura. Então, nós temos que ouvir o que Jesus trouxe. E o que Jesus trouxe? Um, ele trouxe o evangelho. Principalmente o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que São Mateus compilou ali em três capítulos, capítulos cinco, seis e sete de São Mateus, é como que uma síntese de todo o evangelho. É uma síntese de tudo aquilo que Jesus praticamente ensinou. Começa falando das bem-aventuranças, bem-aventuradas, os pobres espíritos, porque deles é o reino do céu. Enfim, ele coloca assim a cartilha da santidade. Eu não sei se você já reparou, no dia de todos os santos, dia primeiro de novembro, ou no domingo seguinte, que a igreja celebra a festa de todos os santos, o evangelho é o das bem-aventuranças. Por quê? Porque é a cartilha da santidade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. É aqueles que sabem que nós não somos nada. Aquele que não rouba a glória de Deus, como dizia Santa Catarina de Sena, aquele que sabe que Deus é tudo e que nós não somos nada. Bem-aventurados pobres de espírito. Eu gosto muito daquela citação que Jesus faz que assusta muita gente. Tem uma citação que Jesus diz assim, quando vocês tiverem feito tudo o que tinham de fazer, diga assim, somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos de fazer e ponto. Sabe, para quem não entende bem, tem a impressão que Jesus está ofendendo a gente, chamando a gente de servo inútil. Mas não é, não está ofendendo não. Jesus está colocando uma realidade. Que realidade é esta? Eu vou fazer uma comparação para você entender. O que adianta uma caneta colocada em cima de uma mesa? Não adianta nada. Não adianta nada. O que adianta um telefone celular colocado em cima de uma mesa abandonada? Não vale nada. É inútil. O que vale é um grande automóvel perfeitíssimo, um grande jato fechado lá, guardado? Não vale nada. Mas, se houver uma mão que manipula a caneta, escreve um livro, escreve um tratado, se houver uma mão que usa o celular, opa, se houver um piloto que liga esse avião e põe ele nas alturas, opa, você está entendendo? O avião sozinho, ele não vale nada. Tem que ter alguém para conduzir. Eu me lembro que quando eu estudava a teoria geral da relatividade de Einstein, o professor dizia para nós que o doutor Albert Einstein, com um toquinho de lápis e uma borracha velha, ele desenvolveu a teoria geral da relatividade e ganhou o prêmio Nobel. Por isso, e também pelo efeito fotoelétrico, ele descobriu o que equivale a um toquinho de lápis inútil. Mas, na mão do Einstein, ele fez a teoria geral da relatividade. Somos nós. Nós, meus irmãos, se não formos guiados pela graça de Deus, pela ação de Deus em nós, somos inúteis. É como esse toquinho de lápis abandonado em cima da mesa ou uma caneta abandonada em cima da mesa. Mas, se o Senhor nos usar com a sua graça, com a sua bênção, com a sua ação, muita coisa pode acontecer. Então, nós não podemos ser ladrões da glória de Deus. É o que Jesus explica profundamente quando ele fala da humildade. Santa Catarina de Sena, no livro Diálogos dela, Diálogos dela com Deus, Deus dizia para ela não seja ladrão da glória de Deus. Quem é o ladrão da glória de Deus? é aquele que faz alguma coisa boa, o povo aplaude, o povo gosta, ele acha, ah, eu sou bom. Não. Toda honra e toda glória a Deus. Se eu conseguir fazer isto, se eu conseguir fazer aquilo, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. É Tua graça, é Tua bênção. Não roube a glória de Deus. Há um profeta que diz, Deus fala através de um profeta, eu não divido a minha glória com ninguém. Por quê? Porque ninguém tem glória. Nós somos criaturas. Nós dependemos de Deus em tudo. Eu estou aqui vivo, você está me ouvindo, eu estou falando, porque há uma ação de Deus em mim me mantendo vivo. São Paulo diz nele, nós nos movemos, existimos e somos. Ou seja, é Deus que me dá o ser, o existir, o pensar. Como é que eu vou me vangloriar de alguma coisa que eu faço? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Os que entendem isso. Por isso Jesus diz, não é? Aquele que se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. O Salmo 113, no versículo 1, diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas só a vós, toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas só a vós, toda a glória. É muito importante isso, meus irmãos, não ser ladrão da glória de Deus. Então, são os ensinamentos de Jesus. Ele diz, logo na primeira, na primeira, bem-aventurada, quanta coisa a gente já pode ficar falando. E depois ele coloca tantas coisas mais. bem-aventurados pacíficos, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Enfim, o que o domingo de hoje quer nos ensinar, meus irmãos, é que Jesus é o mestre. Jesus é o Senhor. é a Ele que eu tenho que seguir. Não tenho que seguir essas ideologias malucas do mundo. Não tenho que seguir essas ideologias que causam confusão, como a teologia da libertação marxista, como ideologia de gênero, como, não sei, anarquismo, e tantas coisas que esse mundo coloca. Não. Temos que seguir Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E não há salvação fora dEle. São Pedro disse lá, Atos 4, 12, diz para os judeus, quando Pedro e João curaram aquele aleijado na porta do templo, ouro e prata não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou. E o povo quis saber em nome de quem. Vocês estão proibidos de falar de Jesus. Em nome do Senhor. e não há outro nome abaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Sabe, meus irmãos, a nossa fé tem que ser focada em Jesus. Eu tenho visto hoje muitas novidades aparecendo por aí, sabe? Gente dando encontro disso, encontro daquilo, custo daquilo, custo daquilo, e os cristãos indo atrás. Às vezes pagando caro. Às vezes pagando caro. Eu não vou. Eu não sigo. Basta Jesus. Basta o Evangelho. Basta a doutrina católica. Basta o que está no catecismo da igreja. Basta o que ensina a Santa Mãe Igreja. Eu tenho visto muita gente aí querendo, sabe, às vezes por ambição, às vezes querendo fugir daquilo que Jesus ensina, às vezes até sem culpa, às vezes até assim, meio de maneira imperceptível. Não, meus irmãos. Deus nos deu tudo que nós precisamos. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que buscar uma boa medicina, uma boa terapia, reconhecida aí pelo Conselho Federal de Medicina, reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, de Psiquiatria, claro. Agora tem muita novidade surgindo por aí, meus irmãos, de gente que não tem capacitação, não tem habilitação profissional. E outra coisa, não tem aprovação dos conselhos federais que aprovam as práticas ou de medicina ou de terapia ou de outras coisas. Você sabe que toda profissão tem que estar regulamentada e habilitada. Tem lá o Conselho Regional de Medicina, todo médico tem o seu número, o seu CRM, todo psicólogo tem o seu número, o seu CRP, Conselho Regional de Psicologia. Sabe, mas eu estou vendo surgir muita gente aí que não tem ou capacitação técnica ou habilitação profissional andando por tudo que é canto aí. Sabe, o que eu quero dizer com isso? Jesus é o Senhor. Antes de buscar as novidades para curar as suas doenças, para se enriquecer. Sabe, vamos buscar Jesus. Eu vejo isso nessa mensagem de hoje. Na carta de São Paulo que é colocada para nós hoje, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 até 35. 1 Coríntios 7, 32 a 35. Eu vou ler para você. É um trecho pequeno. São Paulo, ele faz aqui um certo elogio ao celibato e à virgindade consagrada, que é um tipo de vida especial na igreja. Não é para todo mundo, evidentemente. Mas, São Paulo recomenda muito. Eu gosto de destacar isso daqui porque muita gente critica o celibato na igreja. Acha que é a igreja que inventou, acha que é os papas que mantém. Não, São Paulo já recomendava no primeiro século. São Paulo era celibatário e não quis se casar. São Lucas era celibatário. Morreu, né, celibatário. Então, 1 Coríntios 7, versículo 32, começa a dizer assim, quiser haver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. É o celibatário. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar ao marido. Digo isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que é melhor. Convém o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Bom, a gente conhece muito bem o que São Paulo ensina sobre o celibato, sobre a vida de casado. Não tem nada aí desmerecendo a vida de casado. Lógico, claro que não. O matrimônio é um sacramento. Claro, foi Deus que uniu o homem com a mulher, disse, crescei, multiplicai, enchei a terra. É maravilhoso o matrimônio, é pelo matrimônio que nascem os filhos. Mas, tendo em vista a necessidade da salvação do mundo, Deus chama alguns para uma vida especial, o celibato. Ou a virgindade consagrada, que é uma forma também de celibato. Não é? Infelizmente, muitos criticam o celibato, acham que o celibato devia acabar na igreja. Não. Por que o celibato começou na igreja? São Pedro era casado, sim. São Pedro tinha sogra. Só é sogra quem tem casado, quem foi casado ou quem é casado. Mas por que o celibato então aconteceu? Até o século III, a igreja tinha papas casados, bispos casados. mas a igreja foi entendendo aos poucos, foi entendendo que Jesus era celibatário e que o sacerdote ele era um outro Cristo, alter Cristos. Ora, então, o modelo ideal do sacerdote era um sacerdote também celibatário como Jesus. Não porque desprezasse o matrimônio ou a família, porque está buscando algo mais excelente ainda, que é o reino de Deus. Então, para ficar à disposição do reino de Deus 100%, sem ter que gastar tempo ou preocupação com família, com esposa, com filho, então se dedica inteiramente ao reino de Deus. E a igreja vê nisso um sinal muito forte para aquele, como que um discernimento para aquele que quer ser padre. Você quer buscar o reino de Deus mais do que constituir uma família mais do que se casar. Esse é um teste fundamental. No Oriente, na Igreja Católica do Oriente, por razões de tradição, a igreja autoriza a ordenação de homens casados. Porque no Oriente tem uma coisa muito específica que é o seguinte, a cultura oriental, se um rapaz, um homem, ele não é casado, ele não é olhado com o mesmo respeito de um homem casado. Por isso, a igreja católica, eles são igrejas católicas, a maronita, a igreja, não é, aceita a ordenação de homens casados. Mas, veja bem, se um jovem solteiro foi ordenado, aí ele não pode casar mais. E outra coisa, o bispo da igreja católica oriental não pode ser casado. Só tem bispos celibatários. Então, o celibato não é um dogma de fé, é uma, então, uma prática pastoral muito bonita. Cristo era celibatário. Então, esse é o sentido profundo para que o padre viva exclusivamente para Deus e surgiram também as virgens consagradas desde lá do século dois, século três. As virgens que também se entregaram a Deus, no serviço de Deus, de maneira assim, tão intensa, tão integral, tão indivíduo, tão sem se dividir, que abriram mão também do seminário. São hoje as nossas irmãs, as nossas freiras, as nossas virgens consagradas que estão aí muitas vezes nas clausuras, inclusive, divinas, nas carmelitas e tantas outras clausuras, fazendo um papel importantíssimo, que é o papel da oração. É a oração, meus irmãos, que muda as coisas no mundo. Então, essas mulheres são como que hóstias consagradas a Deus. Não sei se você sabe o que é dizer a palavra hóstia. A palavra hóstia quer dizer vítima oferecida em sacrifício. Essas mulheres virgens consagradas são verdadeiras hóstias, vítimas oferecidas em sacrifício a Deus. Deixam a família, deixam o casamento, deixam o filho para viver exclusivamente para Deus. É um grau altíssimo de perfeição quando ele é vivido bem. Por quê? Você se lembra que Jesus disse que no céu não vai ter casamento? No céu todos nós teremos celibatários. perguntaram para Jesus uma mulher que teve sete maridos os sete morreram quando ela for para o céu com qual desses sete ela vai viver casada? Nenhum deles. No céu não tem casamento. A nossa alma vai estar casada com Deus. Tem esposa melhor? Tem esposo melhor? Claro, vamos ter comunhão com os amigos e as amigas o esposo mas todos nós estaremos todos todos ligados em Deus. Deus será a nossa alegria. Deus será o nosso êxtase contínuo. Aquilo que São Paulo diz, olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nota que coisa interessante, os celibatários por vocação aqui na terra, sejam padres ou irmãs, já atingiram um grau de perfeição celeste, porque no céu seremos celibatários. Sabemos que a morte extingue o vínculo matrimonial, o matrimônio é uma realidade só para a terra, assim como todos os sacramentos são realidades só para este nosso mundo. Então, é isso que São Paulo coloca aqui na Carta aos Coríntios. Aqui São Paulo chama atenção um pouco para frente, não está no texto do 1 Coríntios 7 da missa de hoje, mas São Paulo coloca o seguinte, a pessoa que ficou viúva pode se casar de novo. São Paulo não proíbe, tanto é que ele diz assim, desde que se case no Senhor, ou seja, que receba o sacramento do matrimônio, pode casar de novo. Por quê? Porque o viúvo é um solteiro. Eu disse que a morte extingue o vínculo matrimonial, a pessoa fica livre. São Paulo fala, é melhor que fique viúvo. mas, ele usa uma expressão interessante, é melhor se casar do que se abrazar. São Paulo não era bobo, não. O que é o se abrazar? Ficar fazendo coisa errada por aí, não é? Não. Então, se casa no Senhor, vá para a igreja, receba o sacramento do matrimônio, ao invés de se abrazar. bem, e no evangelho, evangelho de São Marcos, capítulo 1, do versículo 21 até o 28, vamos pegar aqui também rapidinho, para a gente fazer aí também um pouco de meditação sobre ele. Jesus coloca aqui, através de São Marcos, para nós, esta reflexão também bastante importante. Marcos 1, 21 até 28. Então, está aqui. Dirigiram-se para Cafarnaum, aquela cidade importante que havia na Galiléia, porque era ponto de passagem de todos os peregrinos, passageiros, ambulantes, que vinham do sul, do Egito, da Palestina, e iam para a Síria, para a Europa, passavam por Cafarnaum. Cafarnaum havia ali uma alfândega romana, por isso que São Mateus ficava ali cobrando impostos, o famoso Levi. Então, Jesus morou ali em Cafarnaum, na casa de Pedro, que era as margens do mar da Galiléia. E Jesus escolheu esse ponto exatamente porque ali ele podia espalhar o evangelho com mais força. Muito bem. Dirigiram-se para Cafarnaum. E já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga, que ficava ali bem pertinho da casa de Pedro. Na sinagoga, existem as ruínas, dela ainda hoje, lá em Cafarnaum. Maravilhavam-se da sua doutrina, que ele explicava na sinagoga, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escrivas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou, que tens conosco, Jesus de Nazaré? viestes perder-nos? Sei quem és, o santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo, cala-te, sai desse homem. O espírito imundo agitou violentamente e dando um grande grito, saiu. Ah, mas sai mesmo, né? Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros, que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Bem, irmãos, existe aqui uma série de coisas importantíssimas. Primeiro, Jesus vai na sinagoga de Cafarnão. A sinagoga é um lugar dos judeus rezarem. E principalmente no dia do sábado. Você sabe que o sábado para os judeus era o dia santo. Para nós é o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo, mas para nós é o sábado. Então, o sábado era solene. A sinagoga devia estar cheia, como ficam cheias as nossas missas de domingo. Mais ou menos parecido, né? E Jesus começa a pregar com autoridade e com poder. E o povo ficou impressionado e dizia ele prega com autoridade. Não é com os doutores da lei. Quer dizer, o povo distinguia muito bem muito bem quando era Jesus que pregava e quando era um doutor da lei que pregava com falsidade, com fingimento. Não é? Ainda hoje, meus irmãos, o povo também hoje sabe quem prega a doutrina da igreja de verdade e quem fica aí inventando coisas que não são ensinadas pela igreja. e o povo não é povo não, o povo sabe. Não é? O que é pregar com autoridade? Hoje, pregar com autoridade, meus irmãos, eu vejo alguém pregar aquilo que a igreja ensina. Não é? Nós temos um catecismo da igreja católica que é toda a doutrina católica. Nós temos os documentos dos papas, nós temos todo o ensinamento do magistério da igreja, a maravilha dos 16 documentos do concílio Vaticano II. Pregar com autoridade não é pregar o que eu quero. Pregar com autoridade é pregar o que a igreja ensina. A igreja tem dois mil anos. A igreja é o sacramento universal da salvação. A igreja é a esposa de Cristo. A igreja é mãe e mestra. Como disse o Papa João XXIII, mater et magistra. Mãe e mestra. Infelizmente, meus irmãos, alguns pregadores, eu não digo isso com ousadia, não, eu digo com tristeza. Infelizmente, alguns pregadores, ao invés de pregar aquilo que a igreja ensina, o próprio Jesus dizia no Evangelho de São João, a minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. Olha, Jesus dizia, eu não prego o que eu quero. eu prego o que o Pai me enviou. O Pai me mandou falar. Sabe, meus irmãos, né, é, sabe, a lógica da salvação, eu não sei se você já percebeu isso, o que que Deus fez para salvar o mundo? O que que o Pai fez para salvar o mundo? O Pai mandou o Filho. O Filho veio e ensinou o Evangelho. morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, conquistou para nós a redenção. Mas, o Filho mandou a igreja continuar o trabalho dele. Então, o Pai enviou o Filho, o Filho enviou a igreja. A igreja é o sacramento universal da salvação. E a igreja, é nas mãos da igreja que o Cristo colocou todo o poder de ensinar, de pregar, de salvar, de ministrar os sacramentos. Pregar com autoridade é ensinar o que a igreja ensina. Não fugir disso. Não fugir disso. Eu dou aula na Canção Nova para os pré-discípulos. Discípulos são jovens que durante dois anos se preparam para entrar na Canção Nova como consagrados. Dou para eles a aula. faço palestra em muitos lugares. Eu não faço uma palestra, meus irmãos. Eu não escrevo um livro, eu não escrevo um artigo sem estar atrelado no catecismo e na palavra de Deus e nos documentos da igreja. Porque eu não quero errar. Eu não quero me enganar e eu não quero enganar ninguém. Na universidade, eu trabalhei 40 anos na universidade. Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em física, na Unesp, no Ita. Na universidade, se você ensinar errado, é crime. Você é colocado para fora da universidade. Quando você vai defender uma tese, você é espetado ali quatro, cinco horas por uma banca para ver se você está fazendo a coisa de verdade. E na igreja? Na igreja, não. Na igreja, parece que cada um pode ensinar o que quer. sabe uma coisa interessante? Aqui no estado de São Paulo, eu vou falar em São Paulo porque eu conheço São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, nós temos três universidades que são estaduais. A USP, a Unicamp e a Unesp. E tem também as federais no Brasil inteiro. Ora, hoje, para um professor dar aula numa universidade federal, ele tem que ter no mínimo título de doutor. Já não basta mais o título de mestre. Com título de mestre, em muitas universidades, ele não pode nem prestar concurso. O edital de concurso nem permite, tem que ser mestre. Porque tem que ter capacitação, tem que ter autoridade naquilo que ele vai ensinar, para não ensinar coisa errada. Mas e na igreja? Na igreja, parece que não. Então, quando eu vejo aqui o evangelho dizer que Jesus pregava com autoridade, eu vejo hoje quem é que prega com autoridade? É quem prega aquilo que a igreja ensina. Se você prega e ensina o que a igreja ensina, ninguém vai discordar de você. Nem o Papa. Por quê? Porque foi o Papa que aprovou o catecismo com todos os bispos do mundo. Então, a nossa segurança em pautar a nossa vida, o que eu vou viver, o que eu vou acreditar, e o que eu vou ensinar para os outros, tem que ser em cima daquilo que a igreja em dois mil anos, que os santos aprenderam, os doutores aprenderam, os papas aprenderam, os mártires aprenderam, os confessores aprenderam. Ok? No sol do sofrimento, no sol da oração, no sol da perseguição, eles aprenderam. Então, que maravilha em se poder ensinar para os outros. Nós não temos nada para ensinar para ninguém. Nós temos, meus irmãos, apenas que sermos o que? Porta-voz da igreja. São Francisco dizia assim, eu sou o arauto do grande rei, eu sou a trombeta do imperador. Ou seja, eu só divulgo o que a igreja manda, o que Jesus manda, o que o evangelho manda. Então, está aí. E outra coisa, ele pregou com tanta autoridade ali, com tanto poder, que até o demônio que estava no sujeito se assustou. Interessante o que o demônio que estava ali no sujeito, ali na sinagoga de Cafarnaum, o sujeito gritou ali para Jesus, que tens tu conosco, Jesus de Nazaré, vieste perder-nos, sei quem és o santo de Deus. Até o demônio sentiu a autoridade de Jesus, a força de Jesus, você é o santo de Deus, é o Messias. Você vem me perder? E Jesus cai fora desse homem. Imediatamente, ele deu um grito e saiu. E Jesus mostra o quê? Ele inaugura o reino de Deus. Quando ele tira o mais forte, que é o demônio, e ele comanda, ele vem inaugurar o reino de Deus. Semana passada, a gente viu no evangelho. O reino de Deus está próximo. Crie no evangelho e faça a penitência. É agora que ele está mostrando. Pelos milagres, pelos exorcismos, pelo poder que ele tem diante do vento, diante das tempestades. Jesus está mostrando o quê? Chegou até vós o reino de Deus. Deus vai passar a comandar o espetáculo da vida dos homens. Que coisa maravilhosa. E aí eu aproveito, meus irmãos, para dizer o seguinte, o demônio existe. Por incrível que pareça, você vai encontrar aí de vez em quando algum pregador, até às vezes padre, que diz que o demônio não existe, não age. Como o seu padre Quevedo, diz, não, o demônio não existe. Ele chega de maneira até assim, eu diria, ousada, imprudente, dizer, que venham todos os demônios a mim, porque ele não acredita na possessão. Ora, meus irmãos, Pelo amor de Deus. Existe uma alocução do Papa Paulo VI de 1972, o Papa Paulo VI diz, o título Livrai-nos do mal, lá do Pai Nosso, o mal, esse mal aí, Paulo VI diz, é o demônio, um ser vivo, terrível, maldoso, que Jesus falou mil vezes dele. Ele é o pai da mentira. Ele vem para roubar, matar, destruir. é ele que coloca esse mundo, meus irmãos, nessa situação terrível que esse mundo vive, de pornografia, de prostituição. Você vê nas televisões que show, meus irmãos, de imoralidade, shows de imoralidade, e gente achando bonito, gente aplaudindo. Que coisa impressionante. É a tentação do demônio. O demônio tem duas táticas. A primeira delas é fazer você pensar que ele não existe. Se você pensa que ele não existe, é tudo que ele quer. Porque imagina que você pense assim, ah, o vírus da febre amarela não existe. Eu não vou tomar vacina coisa nenhuma, não vou evitar de andar pelo meio das matas aí, onde tem macaco contaminado, porque o vírus da febre amarela não existe. Você já pensou que perigo? Que perigo? É aquele que diz, ah, o demônio não existe, então ele não se protege. Ele não toma vacina contra o demônio. Não reza, não confessa, não comunga, não pede a proteção da Virgem Maria, não pede a proteção de São Miguel Arcanjo, dos anjos, dos santos. Aí fica aí, ah, o Deus dará, como o povo diz, na mão do demônio. Ah, o demônio, ó, vai dele gato e sapato, como o povo diz. E aí entra para o mundo do pecado. Porque como é que o demônio domina o homem? Para ele. Pelo pecado. Por isso que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende? Então o demônio existe, meus irmãos. Não é um Deus. Ele não tem o poder de Deus. Se a gente está com Deus, São João diz, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ok? Não tenha medo do demônio, não. Quem vive com Deus, com a consciência em paz, uma vida sem pecado, não adere ao mal, luta contra o mal, mesmo que a gente possa cair, mesmo que a gente possa pecar, nós somos humanos. São Francisco de Salles dizia assim, sabe? Só não tem pecado mortal quem está no céu. Só não cai em pecado mortal quem está no céu. São Francisco de Salles, doutor da igreja. Ele caiu? Se levante. Não fica pisando a própria alma, não. Sabe? Deu um monte de robô? Com a consciência. Jesus é maior. Jesus é mais forte. Vá se confessar. Por que Jesus deixou a confissão como o primeiro sacramento que ele instituiu logo depois que ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, dizendo para os seus apóstolos, a quem vocês perdoarem os pecados, os pecados estarão perdoados. Por que que todo dia nós rezamos perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Por que que Jesus nos faz rezar isso todo dia? Porque ele sabe que todo dia a gente peca. Ou é pecado venial, pequeno, ou é pecado até mortal. Não podemos desesperar diante do pecado. Tudo que o demônio quer quando você peca, quando você cai, é que você fique caído. é tudo o que ele quer. Que você se desespere, que você desanime. Ah, eu não vou mais fazer, eu não vou mais lutar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais na missa. Sabe o que São Francisco de Sales que é isso? Orgulho espiritual. Você não aceita que você pecou, porque você, diante de você, é muito grande. Ele disse, orgulho refinado, soberba refinado, caiu, aceite. Nós não falamos aqui que nós somos servos inúteis, que nem um toco de lápis, que se Deus não pegar, não vale nada. Caiu, aceite. Eu sou pecador, eu sou fraco. Ele fala, não pisa na sua alma, levanta a sua alma, diga para a tua alma, minha alma, é minha pobre alma, não fique caída. Levante. O Senhor é bom. Vamos pedir a Ele a graça, vamos pedir a Ele a bênção para a gente continuar a nossa caminhada. Então, meus irmãos, o demônio existe. Que bom seria se ele não existisse. E olha, vou colocar aqui uma citação que é fulminante. Primeira carta, São João, capítulo 3, versículo 8. 1 João 3, 8. Jesus, São João diz assim, Jesus veio ao mundo para destruir a obra do demônio. É muito incisiva essa passagem. Muito incisiva. 1 João, está aqui, estou aqui com a Bíblia na mão, vou ler para você. Está aqui, muito claro. Ele fala, Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. e tem isso que o demônio não existe. Então, Jesus morreu na cruz à toa. Então, Jesus veio aqui nesse mundo à toa. Se ele veio para destruir a obra do demônio, é o motivo pelo qual Jesus veio. Se o demônio não existe, Jesus não precisava ter vindo. É o óbvio. Então, vejam como é insensato aquele que ensina aí para o povo. Não, e quer dizer que os exorcismos não são reais. Não, não era possesso, não. Era uma doença psicológica. Claro, a igreja, para autorizar um rito de exorcismo, a igreja é muito séria. Muitas vezes a pessoa tem manifestações que não são demonia, que são realmente paranoia, não sei, psicoses, essas coisas que a psiquiatria explica, que são coisas humanas. Por isso que, inclusive, o exorcista tem que ter esse discernimento muito curto. Mas não tem dúvida, meus irmãos, que o demônio às vezes é raro, é raro, graças a Deus, que é raro, Deus não permite sempre a pessoas que são dominadas. E aí, então, tem o rito oficial do exorcismo que um bispo autoriza um sacerdote a exercer. Muito bem, é isso que a igreja coloca para nós hoje, nesse domingo, nesse sábado e muito mais. Muito mais, ok? Aqui, eu já vou encerrando, agradecendo a você que me acompanhou até agora e vamos terminar rezando um pouquinho, pedindo ao Senhor, porque sem a graça do Senhor, sem a sua bênção, tudo isso que eu falei aqui não adianta nada. Mas tudo isso com a graça de Deus, ah, sim, é o toco de lápis na mão do doutor Einstein. pode gerar uma teoria geral da relatividade. Então, Senhor, neste sábado à noite, nós agradecemos, Senhor, pela graça, pela bênção que o Senhor nos dá, da Santa Igreja, de colocar para nós, Senhor, todos esses ensinamentos tão profundos, tão bonitos, Senhor, libertadores, que enchem o nosso coração de alegria, de paz, de verdade. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos, Senhor, com todos os anjos do céu, com a Virgem Maria, com São José, com toda a milícia celeste, nós dizemos obrigado, Senhor. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Somos pecadores, Senhor, reconhecemos. O Salmo 94, que a Igreja coloca para nós nesta missa, o Salmo 94, ele é o chamado Salmo do Invitatório, ele nos convida dizendo assim, vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo da nossa salvação, apresentemos-nos diante dele com louvores, cânticos alegres, porque o Senhor é um Deus imenso, um rei que ultrapassa todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, que beleza, e os cumes das montanhas lhe pertencem, dele ao mar, ele o criou, assim como a terra firme obra de suas mãos, vinde, inclinemos-nos em adoração de joelhos diante do Senhor que nos criou, ele é o nosso Deus, nós somos o povo de que ele é o pastor, as ovelhas que as suas mãos conduzem, oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Meus irmãos, é o convite da igreja hoje, oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Senhor, nós não queremos ficar ouvindo vozes estranhas, nós queremos ouvir a voz do pastor. O Senhor disse, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Senhor, nós queremos reconhecer, ouvir e seguir a tua voz. Não queremos seguir a vozes estranhas, vozes de filosofias, vozes de ideologias, vozes de não sei o que mais, Senhor. Queremos ouvir, Senhor, a tua voz. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. Como diz o salmista, queremos nos ajoelhar diante do Senhor porque o Senhor é o nosso Deus. Porque o Senhor é o pastor do qual nós somos, somos as suas ovelhas. E nós te pedimos nesta noite, Senhor, nos socorre em nossas necessidades. Nossas necessidades físicas, espirituais, psicológicas, afetivas. Senhor, eu peço aqui agora, socorre cada pessoa que esteja aí me acompanhando até agora ou que me acompanhou e que esteja necessitado, Senhor, da tua ajuda, da tua graça, da tua bênção. seja o que for, Senhor, no campo físico, no campo espiritual, no campo psicológico, afetivo, na doença, Senhor, toca-o agora, Senhor, pela tua graça. Como o Senhor curou tantas pessoas, Senhor, porque mostraram fé. As pessoas que estão aqui, Jesus, são pessoas de fé. Por isso, estão aqui até agora. eu peço, Senhor, derrama sobre elas a tua graça e a tua bênção. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas levai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria, salve Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado para você que me acompanhou até agora. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Ok? Uma boa noite para você, uma boa noite mesmo, que o Espírito Santo durante essa noite trabalhe no seu coração pela sua santificação, pela sua cura, pela sua libertação, e te dê um domingo cheio da glória e da ressurreição de Jesus. Amém. Amém.